Com essa parceria de Jovem do Futuro, que nós não tínhamos realmente nenhum programa voltado para a gestão escolar, que a gente vê políticas voltadas para o ensino, para o professor, para o estudante, mas ninguém nunca se propôs a acompanhar a gestão escolar. E acima de tudo o fato de trocar ideias, né? Você troca, você recebe, você repassa e assim engrandece e dá o objetivo principal, né? Que é o sucesso do Educando. Tentar acertar e melhorar principalmente com foco, né? Que eu acho que esse foco aí que é o que ficou mais evidente aqui. Foco na aprendizagem dos alunos é o nosso desafio. A gente vê a vivência de como que tem que trabalhar a questão da gestão escolar, que ela faz diferença, principalmente nos resultados de cada escola. Então o nosso papel é fundamental. Ser gestor, principalmente daqueles alunos que mais necessitam da gente. O nosso papel é a evidência dos alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto